E aí pessoal, um vídeo que gravei dentro do Aeroporto Internacional de Washington, Dulles, que fica em Washington DC. Pois é, agora estou de retorno para o Brasil e vocês estão vendo que... Estou dentro do metrô, dentro do aeroporto, que interliga as estações. Bom, continuando, o meu voo pela Avianca, ele estava decolando por volta das 4h30 da manhã, né? E como o voo é internacional, é recomendado chegar pelo menos com 3 horas de antecedência. Então, acabei varando a noite no aeroporto, né? Então, eu estou mostrando aqui o metrô que funciona dentro do aeroporto, né? Que ele vai interligando assim entre os diversos terminais no aeroporto. E vocês podem ver assim que é outro nível, né? Vocês viram que a qualidade assim dos vagões é muito bem feita. Ele é bem rápido, prático e eficiente, né? E também é muito bem construído, conforme vocês estão vendo aí na imagem. É bem legal, né? A imagem que eu gravei bem na frente do trem. E assim é bem rápido. Não foi assim... Não levou muito tempo. E já chegamos no próximo terminal. E como eu estava assim em plena madrugada, vocês podem ver que o aeroporto está bem deserto, né? E é lá embaixo onde tinha o metrô, né? Eu tive que subir tudo isso, né? De escada rolante. Tinha o elevador, né? Mas eu decidi assim subir pela escada rolante e conhecer um pouco mais o aeroporto. Então, o aeroporto, né? De Washington Dulles é enorme. O lugar assim é muito grande. E aqui vocês estão vendo como é o dentro do terminal, né? De embarque. Como assim, no momento que eu gravei, era em torno de umas duas e meia, três horas da madrugada. Então, está tudo fechado e não tinha quase ninguém, né? Só estava eu e alguns caras da limpeza. Deixa eu evitar aqui esse ponto, porque o cara está limpando, né? Então, é sacanagem, né? Ainda mais evitar de tomar um tombo, né? Já que o piso está um pouco escorregadia. E o voo assim, ele está com um horário assim não tão favorável, porque eu paguei assim o preço da passagem bem barato, né? Mas, para ser sincero, acho que da próxima vez eu vou evitar, né? De fazer esse tipo de trajeto, pois assim é muito cansativo. E, além do mais, para frente eu tenho mais duas conexões. É assim, foi no mesmo esquema que eu fiz quando eu vim para cá. Então, caso você tenha curiosidade, veja nos vídeos que eu postei anteriormente, né? Então, como é que vai ser o esquema? É mais ou menos assim. A primeira conexão vai ser na cidade de San Salvador, em El Salvador. E aqui, na volta, eu vou ficar assim em torno de 8 horas de molho entre os voos. Então, é... Ficar 8 horas assim no aeroporto vai ser bem maçante, né? Mas, fazer o que? A minha segunda conexão vai ser em Lima, no Peru. Lá, se eu não me engano, acho que eu vou ficar em torno de umas 4 horas, né? Então, 4 horas até que dá, mas 8 horas assim vai ser bem maçante, né? No geral, posso falar que valeu até que a pena a experiência. Foi até que interessante conhecer outros aeroportos e registrar algumas imagens de aeroportos, aeronaves, né? Que também será tema para próximos vídeos. E agora já estamos dentro do avião, né? Prestes a decolar, ele está taxiando. Estamos dentro de um Airbus A320, da companhia aérea Avianca. Aí vocês podem ver, né? O terminal... Os terminais dos aeroportos, do aeroporto. E assim, o tempo que eu passei, assim, o tempo livre que eu estive lá em El Salvador, eu aproveitei para realizar alguns spoiler de avião. Mas acredito que as imagens não ficaram muito boas, pois estava atrás da janela. E o zoom da minha câmera era bem limitado. E para piorar, a minha bateria, assim... Como a câmera é antiga, a bateria, ele não estava... Ele não segura a carga muito rápido, então... A bateria, assim, esgotava com maior facilidade, né? Mas vamos ver, né? Ainda preciso editar os vídeos e vou estar postando, assim, em futuros vídeos, tá? E como assim, também estava em plena madrugada e estava morrendo de sono, eu acho que não cheguei a fazer a avaliação, né, do serviço de bordo. E... É, estava muito cansado, realmente não deu. O que mais? Ah, no finalzinho do vídeo, nós teremos aquela clássica decolagem, né? Neste aeroporto, né? Do Airbus A320. E também vai ter um pouco de imagens aéreas sobrevoando a cidade de Washington, D.C. Então, fique com o restinho do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para saber dos próximos episódios. Valeu! Tchau! 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 Tchau!